Olá, boa tarde pra vocês, agora meio-dia e cinquenta e um. Uma obra na altura do quilômetro cento e sete na rodovia Presidente Dutra, altura de Taubaté, tem causado transtorno aos motoristas. A falta de sinalização já até causou o acidente. Quatro pessoas ficaram feridas na batida. O acidente aconteceu no quilômetro cento e sete em Taubaté, exatamente no trecho em obras. Aqui, três caminhões e uma moto corrigiram na pista sentido Rio de Janeiro. Os trabalhos começaram no mês passado e, segundo motoristas e pedestres, a sinalização não tem sido suficiente. O único alerta existente no local são cones refletivos e, à noite, com a redução da visibilidade, o risco aumenta. Segundo a Nova Dutra, os trabalhos ocorrem entre dez da noite e cinco da madrugada, sem interferência no trânsito, já que as máquinas só trabalham na parte inferior do túnel. A concessionária também informou em nota que as obras estão sinalizadas e que vão resultar no alargamento da pista para melhorar o trânsito na rodovia. E atenção, motoristas, a queda de barreira na rodovia dos Tamoios, no quilômetro setenta e dois, sentido Caraguatatuba. O problema foi registrado durante a madrugada, mas até o momento o trânsito está liberado apenas em uma pista. E condutores de vans que realizam o transporte escolar fizeram hoje cedo um protesto na frente da Prefeitura, em São José dos Campos. Os trabalhadores são contra a lei aprovada ontem pelos vereadores que liberam o Alvará para os demais interessados em prestar o serviço. Com isso, vai ampliar o número de vagas. Atualmente, 373 peruas compõem essa frota na cidade. Ainda hoje, o documento com as emendas serão enviados à Prefeitura para a sanção do prefeito Carlinhos Almeida e a publicação no Diário Oficial do Município. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, está em São José dos Campos, onde acompanhou pela manhã o lançamento do programa Creche para Todos. O programa é municipal e prevê ampliação de oferta de vagas em creches e pré-escolas. Ao todo, são atendidas hoje 21.540 crianças. Atualmente, a demanda ativa na cidade é de 7 mil vagas para crianças de 0 a 3 anos de idade em creches, em período integral. E outras 1.500 para a pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos. O evento contou também com a presença do prefeito Carlinhos Almeida e do secretário municipal de educação, Célio Chaves. E nesta sexta-feira, deputados da frente parlamentar em defesa do Vale do Paraíba visitaram alguns hospitais em São José dos Campos. O objetivo é conhecer a real situação do funcionamento das unidades hospitalares que passam por dificuldade de atendimento e que necessitam de auxílio do governo estadual. Entre elas, o GAC, o Pio 12, Antoninho da Rocha Marmo e a Santa Casa de São José. Nas próximas semanas, hospitais e outros municípios da região também vão receber a visita dos deputados. E as casas de veraneio fechadas acabam sendo alvo fácil para criadouros do mosquito Aedes aegypti. Caraguatatuba vive uma epidemia da doença, são quase 400 casos. Na batalha contra a dengue, o mosquito este ano leva vantagem. Desde janeiro, 373 pessoas já adoeceram em Caraguatatuba. Existem ainda 804 casos suspeitos. O quadro é de epidemia. Nos hospitais, o exame sorológico deixou de ser obrigatório. Basta o paciente apresentar os sintomas para o médico iniciar o tratamento. O combate aos criadouros também foi intensificado. As ações se concentram em Martim de Sá, Casa Branca e Olaria, bairros com maior incidência. Nós verificamos que os principais criadouros são o que a gente considera criadouros móveis e passíveis de remoção. Ou seja, é a garrafa, é o pote, é o brinquedo, coisas que podem ser removidas com muita facilidade. Então a gente tem insistido no trabalho educativo, no trabalho de controle efetivamente nesses bairros, no intuito de minimizar o problema nessa região. Qualquer recipiente pode se tornar propício para a proliferação do Aedes aegypti. Por isso, a vistoria é minuciosa. Até os ralos não escapam dos agentes. Nesta casa, foram encontrados vários pratinhos de plantas com água parada. Tem que tirar o pratinho, não adianta deixar pratinho e planta. Dona Maria Ângela, descuidou um pouquinho, né? Tinha bastante água aqui. Isso, descuidei, sim. Por quê? Eu acho que foi por causa da chuva. O que aconteceu ontem à noite, né, a chuva? Porque os vasos ficam, ó, tá vendo que tem vaso que não tem nem prato. Eu tô tirando, né, tiro os pratos. E eu tô vendo a epidemia que tá tendo, né? A gente tá vendo, né, que... Na verdade, descuido, a senhora vai ficar mais atenta? Ah, sem dúvida, pelo amor. É, lógico, vou sim. Vou ficar mais atenta, sim. Na próxima segunda-feira, um mutirão será realizado na cidade durante a semana estadual de controle da dengue. Será feito ao longo da semana inteira um catatreco na região, com caminhões, equipe do PSF. E a ideia é fazer uma limpeza naquele bairro, eliminar o máximo de criadores possível, impactando o número de mosquitos e tentando diminuir a epidemia nesse lugar. Com 149 casos, Ilha Bela também enfrenta uma epidemia de dengue. No ano passado, houve apenas 38 confirmações na cidade. Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos agentes é combater os focos do mosquito dentro das casas de veraneio. Aqui em Caraguatatuba, por exemplo, existem 64 mil imóveis. E pelo menos 33 mil deles ficam assim, fechados a maior parte do ano. Sem acesso à solução em aplicar inseticida pelo lado de fora. Mas o veneno só mata o mosquito já adulto. Para facilitar a entrada, o Conselho de Corretores de Imóveis do Litoral Norte lançou uma campanha de conscientização junto às imobiliárias. O Cresce lançou um material para ser distribuído entre as imobiliárias que tem acesso aos imóveis que estão para venda ou locação. Esse material é composto de adesivos para colocar nos ralos e também um adesivo identificando o imóvel que foi vistoriado. Porque o agente de fiscalização da prefeitura, quando passar no imóvel, ele já vai identificar que aquele imóvel já foi vistoriado. Ou seja, o próprio corretor fará o trabalho do agente, pelo proprietário, é claro. E a Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado, das 9h à 1h da tarde, mais um mutirão para eliminar possíveis criadores do mosquito da dengue. Desta vez, a ação vai acontecer em 5 bairros da região leste. Galo Branco, Jardim Tapuã, Conjunto Residencial Jardim das Flores, Vila Ester e Jardim Valparaíba. 180 profissionais da prefeitura e além de soldados do tiro de guerra, devem vistoriar mais de 4 mil casas. O município tem 262 casos confirmados de dengue, sendo 168 contraídos no município e 94 importados. O número supera o registrado em todo o ano passado, quando foram 154 casos da doença. A seguir, no Bande Cidade, informações sobre o convênio médico oferecido pelos funcionários públicos daqui de Taubaté. A gente volta daqui a pouquinho também com informações dos estragos causados pelas chuvas em São José dos Campos. Agora, meio-dia e 59. E o número supera o registrado em São José dos Campos, Vila Ester e Jardim das Flores, 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 Vila Ester e Jardim das Flores. E aí E aí Obrigado.